E aí, família! Bem-vindos ao canal Receita do Thales. E hoje eu trago mais uma receita super fácil e deliciosa, que é uma farofa com cebola dourada e bacon que fica maravilhosa. Então vale muito a pena você ficar comigo até o final do vídeo para eu te ajudar a fazer essa delícia. E quer receber mais conteúdo como esse? Então não deixa de inscrever-se no canal, ativar o sino para receber todas as receitas com prioridade. E me sigam também nas redes sociais. Arroba a Receita do Thales. Clarice Culinária também mostra um pouco da minha vida pessoal. E agora, venha comigo para a receita! E por aqui eu comecei cortando em cubos pequenos 150 gramas de bacon, onde eu tirei a capa e deixo reservado. Agora corto 3 cebolas grandes em rodelas finas para ficar bem crocante na hora de fritar. Ah, só para informar que a lista completa dos ingredientes utilizados aqui na receita está na descrição do vídeo. Numa panela, coloco o bacon cortado, uma colher de sopa de manteiga e deixo fritar no fogo baixo. Enquanto isso, não deixe de clicar no gostei, que isso me ajuda muito para o crescimento do canal. Bacon bem fritos, levo para escorrer o excesso da gordura no papel do alha e deixo reservado. Acrescento uma colher de sopa de manteiga, as cebolas cortadas e deixo fritar bem. E não deixe de me dizer nos comentários o que você achou da receita, que isso também me ajuda muito. E elas já estão bem douradas. Eu adicionei mais uma colher de sopa de manteiga para ficar a farofa bem úmida. Adicione aos poucos duas xícaras de chá de farinha de mandioca e mexa por uns dois minutos para juntar bem os ingredientes. Tempero com pimenta do reino, orégano, sal e deixo só por mais um minuto. Transfira a farofa para uma travessa, coloco por cima o bacon, um pouco de salsinha picada e está pronto para servir. E olha que delícia! Vale muito a pena você compartilhar essa receita com a sua família, com os amigos, que eu tenho certeza que todos vão gostar muito. E realmente essa farofa fica sensacional! Super úmida, com sabor incrível! Então vale muito a pena você fazer aí na sua casa, que eu tenho certeza que será um sucesso! Muito obrigado pela atenção! Fica com Deus e fé pra tudo, família! Fica com Deus e fé pra tudo, família! Fica com Deus e fé pra tudo, família! Fica com Deus e fé pra tudo, família!